E hoje, no Testando Receitas com a Jo, vamos fritar um ovo na água. Será que dá certo? Para isso, nós precisaremos de... Uma frigideira, vinagre, ovo e água. Certo? Enquanto o gato come, em cima da geladeira acompanhada do pinguim, vamos colocar a água. Na frigideira. Coloquei um copo, tá gente? Aí, nós esperamos ferver a água. Uma pitada de sal. Umas gotinhas de vinagre. E aí, colocamos o ovo. Certo? Tampamos, importante também. Obrigada. Vamos deixar o bichinho lá fritandinho, com a tampinha por cima, até chegar no ponto. Eu deixo o chá com o pãozinho naquela geminha. A mole. Olha gente, perdeu um pouco da clara, mas eu acho que tá ok. Vamos fazer o teste do pãozinho? Vamos chuchar o pãozinho? Pegando um pedaço do pãozinho, vê? Ah, não deu pra chuchar, gente. Aqui eu mostro a verdade dos fatos. Três minutos foi muito. Então, se vocês querem chuchar o pão, acho que dois minutos é o suficiente. Ou até um minuto e meio, quiçá, né? Vamos lá? Faltou sol, mas deu certo. Dia dos namorados de pobre. Amanhã, darei sugestões para um encontro romântico com uma receita salgada e uma sobremesa inusitada. E tentarei fazer um quiz com o Pierre Player. Será que ele aceitará o desafio? A vida já tá difícil, né gente? Aí vem a dona Britney e mirasga uma nota de dois reais. Olha ali. É que ela é a montanha de roupa que eu tenho que guardar. E hoje, em minha rotina de quarta-feira, What is the routine? Aliás, esse título me deu muita sorte há dois anos atrás. Em 2019, nesse mesmo mês, teve um vídeo meu que bombou. Com esse título. Então, bora lá ver se esse também dá um up no canal. Hoje teremos... Fulezinhos de merluza, sim. Que é bem versátil, né gente? Eu vou fazer refogadinho com tipolha, tomato, alhinho e pimentones. Mas também dá pra fazer fritinho. É para todos os gostos. E aqui, a galera toda, é no balé aromático. Misturando o peixe no balé aromático. Aqui, bailando, bailando, bailando. Só... Só o sustinho, tá? Porque peixe, senão... Quim, 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 quim. E, na minha vibe de destruidora de peixe, o resulte é esse aqui, gente. Um peixinho ensopado. Não vou chamar de muqueca, porque não tem... Leite de coco. A única diferença desse peixe, para aquele que eu falei que era muqueca de pobre, foi o leite de coco. Certo? Isso aí. Tamo junto. Na minha receita... Não. Na minha rotina. Esse aqui é o morceguinho. Né, morceguinho? Ó. Não tem nome não, viu, gente? Apareceu aqui, né? Foi ficando, foi indo, foi ficando.